Mega, mega, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, sou o Anibal Cruz, pra quem não me conhece, pra quem não me conhece, você já sabe que eu continuo, sou o Anibal Cruz, e bem, pessoal, no vídeo de hoje eu vos estava no segundo episódio do Conhece o Trapper, eu tô a confessar que tava um coxa na dúvida se falaria ou não desse Trapper, visto que ele só tem 14 anos, isso é no cap, ele só tem 14 anos, eu vos falo do Matéria Preta, que é um puto que já tá no game desde 2018, ele faz parte do grupo Black Boys, um grupo composto por 4 elementos, que tem o objetivo de revolucionar o Trap Nacional, olha, eu já gostei do grupo, sou por causa disso, e ele, Matéria Preta nesse caso, tem um problema de autoestima, e essa cena que me pilhou pra trazer ele aqui nesse quadro, pra vocês conhecerem o Aniga, porque eu acredito que tem muita gente nessa situação, eu já tive nessa situação de ter autoestima muito baixa, esqueça o mesmo, isso é no cap, e felizmente, graças ao rap, o Niga começou a consumir muito rap, 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 aquela cena do Ego Trip, de tanto ouvir, o Niga começou a escrever, e naquela de escrever, começou a cantar, e dois anos depois, ele já não tá com esses problemas de autoestima, felizmente, e por isso é que eu trouxe ele a este quadro, pra vocês conhecerem o Niga, mas como eu disse no princípio, eu fiquei com um gosto de receio, e na dúvida, de trazer o Niga neste quadro, por quê? Porque ele é puto ainda, e superou esse problema, estão a ver, né? E eu fiquei tipo, se eu não curtir do som, mas é pá, ele se mandou, é porque tá confiante que é bom, e sinceramente, eu ainda não ouviu o som, E eu já tava esquecendo, e vos pedi pra subscreverem no canal, se ainda não são inscritos, deixar o vosso gosto, e compartilhar o canal com uma das pessoas, porque o nosso objetivo é crescer 10K, antes do meu aniversário, como eu digo sempre, é? É o E-SIM, Niga! Bem, Pipele brevemente, vai lançar uma mixtape, então ele mandou uma prévia, e um som. Primeiro vamos curtir a prévia, depois vamos curtir o som mesmo, que ele mandou intitulado, olha, tô com o título do som também, esqueci, intitulado Big Bosa, ele com 14 anos é Big Bosa, assim, matéria preta, é maluco, mas primeiro vamos curtir a prévia do som, ele não disse o título, nem nada, cê também é maluco, é? Eu tô dentro da Mitsubich, eu odeio a escolha assim, mas tenho que acabar essa shit, quando as séries olham pra mim, eu nunca pensei em chegar aqui, essas é duas que eu consegui, eu só deixo o drama fluir, eu uso no meu tênis papi, a minha roupa Rio de Madrid, o sistema tem que me diminuir, eu só faço, eu posso cair, minha patética bro, eu não quero rir, vamos pra ganhar mais raiz, não é essa prévia fixe, essa prévia tá fixe, tudo disseste aqui, qual é o título dessa prévia, desse som, mano, mas tá fixe, não quero, tá fixe, nos comentários, o que que acharam dessa prévia, pessoal, curtiram, não curtiram, ai? Mas agora, pessoal, vamos curtir o Big Bosa, que é a música, que ele disse mesmo, pra eu reagir, que tem uma produção de Mario Flo, um rala com Mario Flo, se foda no school, vão lá, dá um check na page do nigga, provavelmente deve ser beatmaker, então, se apoia entre vocês no school, vamos curtir, Big Bosa de Matéria Preta, ai, 3, 2, 1, esse beat tá bom, vai, essa matéria preta, esse beat, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, ele falou, dá-me a ganho, porque eu amo o Gou, se pego na Gouca, é pau pau, se eu pego saber, é pau pau, se ela quer a mãe, então, tchau, tchau, se ela quer morder, então, não usa, mas usa, se nunca tem problema, que, é junto do Gucci, elas vieram do Paris, quem, mas não anja disse, Barras ingratadas são Paris Não usa, não usa Se não quer ter problema Não usa, não usa Se não quer ter problema aqui Hoje eu tô de Gucci Elas vieram de Paris Manu já disse Barras ingratadas são Paris Não vou ajudar você não mais Porque eu não posso fazer nada Porque eu fico em ajudar os filhos Big Boss, eu sou matão Foi meu mano e não batei bem A pessoa curta que tem Mercedes Pra ela isso é que são bem Eu sou o number one e tu é stand Diz que zé boa música que tem Ele é uma Barbie e quer um can Eu sou um preto e nunca vou socar Tomei pra Franky ou pra CJ Tomei pra Franklin ou pra CJ A pessoa veste roda like a Majimbo Morrendo por manívio tipo uma tattoo Tu aplica rapas tipo um cactu Olho e levo pro sul e sondeja-vo Eu não soube bater na preta Me disse que não vai ser antes de dizer Conte o normal Eu sei que o gator já não tô pra saber Quando você espera Para a garra Para a garra E epa, pipa, capa Vamos ouvir matéria preta em Big Boss In this bitch E se eu não quero Epa, seriamente Eu tirava uma parte ou outra Dessa música Lembra que ele tem 14 anos já Tem 14 anos O som tá fixe Tem muita estrada aí a caminho Esse beat que foi produzido por Mario Flow Beat é muito mau Volto a tocar aqui no Point People Procurem ambos angolanos Esqueçam Tá aí, bom beat Bom beat Feito por um angolanos jovem New school Como vocês Tá aí, meu mãe Tava entre eles Mateira preta pegou no Mario Flow Tá aí Fizeram mambo Apoiem-se Apoiem-se Mateira preta Tamo junto, mano Eu vou deixar todas as redes sociais Do Mateira preta Aqui na descrição Os links pra vocês Encontrarem as músicas As redes sociais Do Ian Nigga Vão tá na descrição Aí Quando ela dão suporte No Nigga como sempre Ele tem 14 anos Tem muita estrada É a caminho Mano Não desista Não se compara Acredita no processo Eu sei que é um gosto difícil Mas já Acreditamos no processo Muito sucesso pra ti Pro teu grupo também Tamo juntos Subscreva no canal Deixem o vosso gosto pessoal Aníbal Cruz O Narigão Foi